Música Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também Valorizando resíduos compensando o carbono sendo ESG Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países Foi por isso que eu me tornei acionista embaixadora e membro do comitê de sustentabilidade da Ambipar Ambipar A líder em gestão ambiental Olá a todos, estou aqui com Juliano Ota senhor da Ateliê Norte que vai nos falar sobre a sofisticação do mercado de construção Meu caro, o que mudou com a pandemia? O que mudou nos últimos tempos? André, mudou bastante com a pandemia Acho que diversas características dos nossos consumidores apareceram E essa sofisticação ela apareceu de uma forma muito curiosa Não através dos produtos Porque os produtos continuam sempre se sofisticando desde o início da invenção do bloco do azulejo Mas o que tem sido muito exigido pelos consumidores é essa demanda por uma solução completa pelos serviços E essa é a última a última sofisticação que é você ter a solução completa ao invés de você comprar um piso você compra já uma sala bonita Essa sofisticação que os nossos consumidores têm exigido e tem exigido muito das empresas para cumprir com isso não apenas vender produtos mas vender serviços e vender serviços muito bem executados porque senão ele vai certamente buscar uma outra solução Meu caro o mercado está preparado para uma expansão ou para uma reacomodação em termos de consumo depois que esse longo período de sucessivas crises políticas e econômicas se abatem pelo país? O que você me diz? O setor da construção e inclusive o setor de varejo da construção ele foi muito beneficiado economicamente durante a pandemia logicamente a gente tem que sempre olhar as perdas humanas que foram uma tragédia mas do ponto de vista econômico foi bom para o setor Então com isso as empresas estão capitalizadas as empresas de construção e isso abre um terreno de jogo muito grande para essas empresas para fazer expansão inclusive a nossa Então nós estamos olhando diversos formatos novos para atender esse cliente que está se movendo um cliente cada vez mais infiel que busca a solução onde ele estiver ou seja, muita conveniência então a gente está montando um formato de loja de proximidade para estar perto do cliente um novo formato de atacarejo para atender os clientes profissionais enfim, buscando novos serviços seja no digital ou no físico para atingir esse consumidor exigente que busca conveniência e cada vez mais infiel essa é a realidade que nós temos e acho que tem um grande caminho para a expansão do nosso setor meu caro muito obrigado até a próxima obrigado André obrigado um abraço a todos desejos será que cada pessoa representa um desejo? entre desejos grandes e pequenos existe um portal cheio de oportunidades conheça a Privalia uma plataforma com 15 milhões de usuários onde as marcas mais desejadas do Brasil e do mundo te encontram por um preço inédito e se você achar que está sonhando a campainha te acorda sua encomenda chegou há 12 anos oportunidades incríveis das marcas que você mais ama Privalia o maior outlet online do Brasil Música 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 Legenda Adriana Zanotto